Salve aí família, passando pra convidar vocês aí, maior de 18, pra postar comigo na Midnight E inclusive vou estar postando nessa final do CBLOL aí, na live também Usando o bônus deles de aposto 50 e ganho 50 Vou estar postando aí na final do CBLOL na Pain contra o Red Provavelmente tá postando na Red aí, os meninos jogando, os caras tão com muita vontade Pra quem também não curte tanto LOL, assim, também não tá muito chegado, assim No LOL tem aposto em Valorant, Futebol, CS, até Dota tem Então não tem desculpa pra não querer apostar lá, né, fora o dinheiro Então, lembrando aí, vou estar postando aí na final do CBLOL, dia 23 Convidando aí vocês de novo pra estar apostando e torcendo comigo na final do CBLOL aí, nesse dia 23 E tamo junto, mano, obrigado aí Midnight, até mais Eu não sei, você pode fazer o argumento de que o Olaf tá esquecido, mano Eu acho que tem muito mais boneco mais esquecido que ele Tanto que a Thalia também tá recebendo um... uma abalangadinha, né Thalia tá merecendo essa abalangadinha faz tempo Isso é uma Nico Support? Não, isso aqui é uma Leblanc Support Quem que suporte? Alguém é suporte Mas eu sei que é a Trox Top, então eu não posso vir com essa aberração que eu tava vindo Queria tentar pezinho de novo, mas eu vou estar jogando de pezinho contra uma Nico e uma Leblanc Não vai fazer diferença nenhuma Vai ser assombrado pra mais uma Trox, aí é de menos, né Bom, eu vou... Cometer o mesmo crime que eu já cometi uma vez Cometer mais uma, né Eu vou ir de... de Dorona Ring? Porque eu vou tentar... Vou tentar cacetar aí no começo do jogo Talvez isso aqui faça uma diferença Se ele não der um... um BTP, tá ligado? Der um over, isso aqui vai fazer uma diferença Mas aí eu tô jogando no erro... no erro dele eu já tô jogando errado, né Começa assim Eu não acho que ele é o vôlei Oh, tinha que dar timeout no Arley, dar timeout no Arley aí, pô O que do Ezreal? Krita? Krita? Não, não Krita Tropas liberadas Pior que se o Bardo estivesse ali esperando com a gente A gente talvez teria matado o vôlei ali Mas meio que foda-se, né Não mudou graça nenhuma Acabou a música É, Dodge se alguém pegar certo campeão 5A Bom, eu dava Dodge antes, quando eu pegava o Atrox E agora se eu tô pegando o Atrox eu não tô doendo Dodge Então eu acho que nenhum Não dou Dodge nem contra a Rengar top, mas... eu acho Eu vou na frente Tem que fazer ele perder o máximo e o mínimo que eu vou conseguir Que música é essa? É... Responde aí, Vimino Se ela fizer o Procane tá com a entrada da vida Talvez se o Viego estiver meio afim a gente consiga dar e vai isso aqui Porque é bem fácil Ah, eu acho que ainda acontece Pior que é bem fácil, dá ver o que acontecer, se ele quiser Eu acho que dele usar essa porra dessa skill aqui Ele mostrou que ele tava aqui Talvez eu deveria ter tancado o Dive pra ele, mano Mas eu não acho que aquele aliado foi eliminado Foi estranho, mano Ele foi meio... Ele foi meio sem pensar ali, pareceu Fica vulnerável com o Dive se transformando, não Não fica, pô Flash por Prime Mano, eu tô querendo ganhar, tá ligado? Acho que eu não perco a... A tapa Dudu foi toda hora O boneco dele tem... Tem um quarto de Flash na skill dele, pô Não esqueceu disso? Agradeço o sub Não viu o sub Não viu o sub Obrigado pelo sub Foi você que deu o sub pra me chamar de filha da puta Vamos pra agradecer Obrigado pelo sub E o Growing Sky Tamo junto Eu acho que talvez ele tenha ido base Pra fechar o Call Field Não, ele foi base Comprar Uma saia Vem aqui, guarda Se você quiser que eu vou morrer pro vôlei Ele tem Flash, né, veada Ou, Flash útil Se eu flechar ali, talvez ele só porra Um, dois, três, quatro Por que a gente só não mata ele? Um aliado foi eliminado Peraí Deixa eu comprar uma botina Que eu acho que vai fazer uma diferença Já que ele já comprou o MR dele, né Mano, peraí Deixa eu lá entregar um negócio Rapidão Vai Vai Eu peguei a Weave, né? Quero ficar ele daqui e ver se eu consigo pegar aquele plaything, talvez ele recue porque o Viga acabou de fazer essa porra desse arauto, né? Ah, ele não vai recuar porque o Viga acabou de fazer arauto. Tem mais gente vindo pra cá? Tem. Tá, não tem como a gente fazer isso aqui. Coloca um desses aqui, coloca uma guardia junto. Eu tô com a impressão que ele se tocou que se ele vier pra cima, ele me mata. Então, eu tô... Ele não percebeu. Mas o Viga acabou de gastar dois aqui, né? Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro... Nossa, o bagulho fechou o olho, velho! Mano, que triste! Vocês viram o Arauto fechando o olho, mano? Pra não morrer ali? Você não vai precisar fazer live no canal da Redragon? Mano, eu vou participar do... Cross Talk dele, quinta-feira, pô. Mano, eu não vou precisar fazer isso não, eu acho. Mas é que eu já ouvi. Quinta buga amanhã? Sim, amanhã. Não sei se ele acha que eu quero pegar o mid pra mim. Eu só queria vir colocar uns fogomelos aqui. Mas agora, já que ele quis fazer esse swap... Eu vou puxar isso daqui. Seis meses. Vambora, Arthur. Tamo junto aí, o mafioso. Valeu pelo sexto mês aí. Pô, foda essa pink, né? Os caras jogaram pra caralho. Cinco lentes já, velho. Tão 11 minutos do jogo. Ah, mas os caras tão querendo morrer, velho. Foda. Eu não fui do Drago ali, né? Será que tem como levar, sabe? Esse play-teinzinho aqui, pelo menos? Não, não foi. Eu acho que essa play aqui Que eu tô tentando fazer Não vai acontecer O atrox de mal-morte Eu solo o Viego Bota fé É que eu vou testar Próximo item, né? Exaust Broke Pra caralho São 1920 e 1080 Cara, eu tinha que dar um jeito De matar a Sala é Blank, né, velho? Tipo, se eu tiver Ignite Eu tenho a certeza De que eu mato ela Em tipo um cogumelo Ok E um auto-ataque só, velho Mas Eu não tenho Ignite Eu não tenho Ignite Pra poder fazer isso E eu preciso do Ignite Não sei se ela Tipo, pisa no cogumelo E seja com pouca vida E mosca pra caralho Salve, tu, boa noite Eu pego pelo Prime Order Tamo junto Boa noite aí, velho Boa noite Ela parece que não tá descendo por aqui Talvez ela esteja descendo por aqui O cogumelo no meu pé Pra não querer, né? Apertar o skill dela em mim Caralho Devia ter virado uma vez só nela Não achei que ela ia Voltar assim E me matar, velho Ah, o cara é muito bom, né? Mas eu quero Acertou ele É bom range em mim Esse foi pro Prime Foi Mas tá bom Tá dando boa aqui do outro lado Porque a LeBlanc tava lá comigo Daria melhor se eu não tivesse morrido pra ela, né? Não é isso O que eu tenho? Atenção Dois is O que é? O que é que é? Ya O que é Legal? Na realidade eu não dava colocar esse cogumelo aqui não, mano Tem muita wave aí que eu podia só puxar batendo Acabei de desperdiçar o bagulho Tem que bater agora? Um minuto pro dragon Aí eu pelo menos consigo a joia Seu dragão de vermelho de pelúcia é dragon? Como assim? Tem isso? Sabia não, mano 180 reais na loja, cadê o seu? Fica a dúvida Eu achei bacana o bardo quer que eu do face check Ah tá, policial ward aqui também Ainda pink no mato, né? Meu travissado Mano, Viego é um boneco muito tranquilo, velho É de na hora da play, isso é a Twitch, mano Nem com a minha Sua equipe destruiu uma toda Eu nem caminhon Tem que deva O que lá? Por favor O que lá? Tá mais Aiken Que É da esquecimento É Talvez se eles deram um engage onde eles façam os caras coar pra cá, a gente pega os caras ali assim. Eles já não podem continuar a briga que eles queriam fazer. O cara tá morto pra caralho, não tem nada que posso fazer. Nossa, o cara ainda apertou a lente ali pra Leblanc não morrer. Cara, isso aqui talvez seja de um Nashver, mas eu acho que se eu fizer Rabadon eu tenho uma chance melhor de matar a Leblanc. Ah, beleza. O cara pode só jogar a skill dele pra tirar meu cogumelo aqui se diz isso. Geral de lente lá? Sim. Menos a Jinx, acabou de trocar de volta pra Azulzinho. Mano, eu acho que daqui é um Rabadon, vou guardar pro Rabadon. Porque eu não tenho exatamente espaço pra bater igual eu gostaria com o Nashver, então vai ser essa merda dessa build mesmo. Vai ser mítico Void Rabadon. Dá pra subir de ela jogando de VGAP e Tank, deve dar, pô. Reportando. Sim, senhor. Não é possível não. Bom, faz sentido ela estar ali, né? Mas não sei se compensa ela se jogar em cima de mim todas as vezes e perder a briga do mesmo jeito, né? Tá bom. Será que tem como os caras enrolar pra pegar isso aí também, velho? Cara, meu sonho é eles esperarem eu pegar esse barão aí. Não peguei. Infelizmente o Atrox quer ficar puxando aqui, então vamos ver de espalhar uns gumbelos aqui pra dar uma segurada na Weaver. Eu acho que a garota tá tranquilo, duas vezes que eu morri, uma foi evitável, né? Que era a última. E a penúltima também. Eu vou só fazer o inteligente, eu vou andar por onde meu time já andou. Assim eu deveria pelo menos evitar de ele tomar, né? Até hoje, vamos lá. Eu tenho que conseguir o cogumelo nos dois, nice. No que se vai mudar alguma coisa, talvez, né? Vai. Eu acho que eu vou morrer se eu tentar fazer isso aqui, velho. Sem sacanagem nenhuma. Mano, eu vou morrer mesmo. Ah, faz essa porra aí, mano. Não é comigo, não. O cara foi solado nessa. Volta agora pro bot, mano. Tem que recuperar um pouquinho dos farming. É muito engraçado ver um Vladimir que se chama Zé Paulo, mano. Não sei porquê. O boneco todo é, entregado vampiresco das ideias. E o cara chama Zé Paulo. O cara foi solado em cima de mim. E ignitou. Eles podiam ter dado a volta, não? Esse cara não vai continuar. O cara foi solado. Eu acho que eu consigo salvar esse cara só chegar a tempo. Enganhar de novo, porque o cara não tem flecha. Nem ignite, né? Enfim, né? E aí E aí E aí E aí E aí Fora que eu preciso só R$50,00, né, mano? Pra poder fechar essa merda esse item Ah, bobagem esperar essa coisa de dinheiro, né, mano? R$30,00, né, velho? Cara, ele é bem, tá level 15, mano O cara tá mais na solarinha do que eu, pô Talvez tem que seja uma Zônia Mas se eu der Zônia, a Levante provavelmente vai só apertar W depois, né, então O cara tá mais na solarinha do que eu tenho E aí Você não era onde falar que foi muito divertido Ah, se era a Karma, não era? Eu não sei o que a gente tá esperando fazer aqui agora Tipo, eu não posso ir pra side Só faz aquilo lá, pô Pior que se ela tivesse acertado isso aí Achei pico o engage Esse aqui é Niko Porque lá não, vôlei Caralho, que insuportável esse time dos caras, velho Não, como eu falei, era Niko Fora da gente deixar aquele Bar online, que os caras vão fazer, né Estou 100% Não vou Eu gira essa live Imagina O que é que tá ali ainda? O que é que tá ali ainda? E aí e essa porra aí e vai trocar o meta em O cara ainda tá morrendo ali antes de chegar Comprei isso aqui, vende isso aqui, compre isso aqui Vai ser a gente banning mesmo Fizuando o cogumelo, né, filho? Pois é Deixa eu trocar de música Fica invisível, talvez a Jinx vá pra frente se ela vier Mas não vai Mas se ela viesse Deixa eu botar uma aqui Eu meio que queria levar essa torre da Side aqui, mas Pô, aqui ela é a Nico, né? Esses caras bem aqui podiam juntar pra eu levar essa porra aqui, né? Sem morrer É que eu realmente não sei onde a LeBlanc tá Não quero aparecer aqui sozinho É, aquela lá da LeBlanc Olha a LeBlanc aqui Engraçado, tomei metade da vida no combo do suporte desse cara Achei que enchei a visão daqui, não tinha, mosquei pra caralho Mas tá bom, vai dar bom de qualquer jeito Proalmente Pode ir a Vayne tomando tudo aqui Pode ir a Vayne tomando tudo aqui O Ghost Heron deu bom Ó, a Vayne passou a visão aqui pros caras Ah, o cara é muito bom com o Glyph dele, né? Pô Eles levaram o item aqui, mano Ele tinha que ter vindo aqui levar junto comigo esse pá Cara, o próximo item vai ter isso aqui, provavelmente Pô, por aí que se eu jogar esse cogumelo aqui O Atrox vai pegar e bater nele, né? Gênio da bola Que Atrox bom, mano Você viu o cara jogando ali, velho? Joguei o cogumelo e ele bateu no cogumelo? Uau Tem uns caras que são muito bons de Atrox Preciso disso aqui, pô O cara sabe que eu tô subindo, pô Bota fé 11 meses de ir pra ir para o melhor streamer Tamo junto, Tutu Tamo junto aí, Debas Valeu, mano, valeu Tchau 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 Tchau